Salve, salve, rapaziada! Professor Abasílio, canal historiano, e eu tô aqui pra dar uma aula sobre a Antiguidade Oriental, Egito, Mesopotâmia, Hebreus, Fenícios, Persas, o advento das sociedades estatais e de sociedades sedentarizadas. Mas antes disso, uma reflexão importante. Quando nós falamos de Antiguidade Oriental, a gente fala de Egito e Mesopotâmia, mas a gente não fala, por exemplo, de China, de Índia, e sabe por quê? Porque o que chamamos de História Geral, em última instância, é a História Europeia. Tudo aquilo que os europeus tocaram, ou muito tempo depois se sentiram influenciados, nós estudamos. Porque a nossa forma de pensar o tempo e a sociedade, ela é eminentemente europeia. Um dado muito importante também, nós temos que tomar cuidado com a perspectiva etnocêntrica. Ou seja, olhar determinada cultura com os valores da nossa própria sociedade e então hierarquizarmos. Rapaziada, o próprio advento da história, ou seja, a transição do que chamamos de pré-história, ou história antes da escrita e história, já é uma visão etnocêntrica. Rapaziada, quem tem escrita não é melhor, nem mais complexo, nem mais civilizado do que quem não tem escrita. Porque a escrita não representa a civilização, não representa a superioridade, representa uma necessidade social. Os povos, por exemplo, abaixo do Saar, os povos subsaarianos, que não desenvolveram a escrita, eles não desenvolveram nada porque eles são piores ou menos evoluídos. Até porque o conceito de evolução, ele é péssimo, ele é absolutamente racista. Rapaziada, os povos que não têm escrita, simplesmente não têm a necessidade social. Estado, comércio, escrita, religião, são necessidades sociais. Tudo bem? Importante a gente pensar nesses conceitos metodológicos que vão nortear o nosso estudo. Mas vambora, vamos para a Antiguidade Oriental. Eu quero falar com vocês de Egito, eu quero falar com vocês de Mesopotâmia, duas sociedades hídricas. Dois estados absolutamente estruturados por meio de rios. No caso do Egito, o rio Nilo, o Egito é uma dádiva do Nilo, já dizia o Heródoto. Mesopotâmia, meso entre, pótamos rio, mesopotâmia entre rios, entre o tigre e o eufrates. São sociedades que vão se estruturar a partir dos rios. E vão estruturar um modelo de sociedade que a gente vai chamar de modo de produção asiático. Um modo de se produzir, um modo de produzir comida, um modo de produzir riqueza. E quem é que controla este modo de produção? Rapaziada, é um poder teocrático. Teocracia, teus em grego, deus, cracia, poder. Poder teocrático é um poder legitimado pela religiosidade. No caso do Egito, o faraó, um próprio deus encarnado. No caso da Mesopotâmia, os caras eram um pouco mais humildes. Não falavam que eram deus, mas que eram escolhidos de deus. Rapaziada, este poder teocrático é que vai estruturar a sociedade. Segundo, esses próprios poderes teocráticos, todas as terras os pertenciam. Eles eram os escolhidos dos deuses. Eram eles que garantiam a ordem e a sobrevivência de todos. Então eles se declaravam proprietários de todas as terras. E nós temos o quê? Nós temos uma servidão coletiva. Uma imensa, infinita quantidade de trabalhadores que trabalham na terra. Mas não são proprietários da terra, não são proprietários do meio de produzir alimentos. Eles, portanto, trabalham em terras do Estado. Em terras de faraó, em terras do rei. Parte da produção eles pegam para se alimentar, mas grande parte direcionam para o Estado. E é este Estado que vai conseguir estruturar uma série de outras funções. No topo, o poder teocrático. Abaixo, uma casta de sacerdotes. Aqueles que mantêm o mundo em ordem. Aqueles que aplacam a ira dos deuses. Abaixo desta camada de sacerdotes, nós temos o exército. Aquele que protege as terras e aquele que mantém a ordem interna. Ou seja, os camponeses trabalhando. E abaixo dos sacerdotes e do exército, o que é que nós temos? Nós temos os comerciantes. Aqueles que estabelecem relações e laços comerciais. Se Egito e Mesopotâmia produzem muita comida, precisam muitas vezes de outros produtos. Rapaziada, e abaixo dos comerciantes? Nós temos os escribas. Aqueles que dominam a técnica, a arte, o privilégio de registrar por meio da escrita. De trazer uma perenidade à fala. Rapaziada, no caso do Egito, essa classe de escribas escreverão em linguagens de sinais. Os hierogrifos e também esta modalidade de escrita vai ter uma versão popular. No caso da Mesopotâmia, a escrita vai ser cuneiforme. Ela vai ser fundamentalmente por meio da argila. Então no Egito nós vamos ter o papiro, uma espécie de papel. E na Mesopotâmia, uma espécie de bloquinhos de argila para registrar. Rapaziada, percebam. Uma sociedade absolutamente hierarquizada e estruturada por meio da religiosidade. É a religião que põe em ordem nesta sociedade. É a religião que sustenta o trabalho. É a religião que justifica as desigualdades sociais. Meus queridos, essa é uma sociedade politeísta. Ou seja, acredita em vários deuses. E acredita que os fenômenos da natureza são manifestações desses deuses. Mas como é que seriam esses deuses? Esses deuses seriam zooantropomórficos. Zoo de zoológico, animal. Antro-ser humano. E morfos forma. Então estes deuses teriam formas de seres humanos e também de animais. Então seriam homens com cabeças de corpo de homem, mas com cabeças de animais. Enfim, uma série de deuses, um imenso panteão. E por fim, rapaziada, a natureza é mística. Eles acreditam que esses deuses têm sentimentos humanos. Então eles têm amor, eles têm ódio, eles têm raiva, eles têm vingança. E esses deuses controlam os fenômenos naturais. Portanto, podemos observar as estrelas. Mas as estrelas, elas são controladas. Ou elas são até mesmo o próprio deus. Ou seja, esses deuses controlam ao seu bem prazer os fenômenos da natureza. A natureza, portanto, ela é cheia de mistério. A natureza, ela não vai ser compreendida como lá na frente os gregos vão compreender, como um processo objetivo. Os gregos vão enxergar a natureza como um processo objetivo que não tem variação. Um processo sem personalidade, sem vida. A chuva cai, mas não existiria uma força por trás da chuva. No mundo da Antiguidade Oriental, são as forças mágicas e as forças míticas que controlam este processo da natureza. Rapaziada, outro dado muito importante. O Egito. Graças às suas fronteiras naturais, mares, desertos, o Egito vai ter uma grande estabilidade política. Rapaziada, quase 3 mil anos de uma estrutura estatal minimamente estável. Já na Mesopotâmia, uma grande planície. Nós teremos um contexto de belicosidade. Cidades disputando o poder e o controle na Mesopotâmia. Vamos começar na Mesopotâmia com os sumérios, depois os acadianos, depois os babilônicos amoritas, depois os assírios, e depois os neobabilônicos, que são os caldeus. Ou seja, uma sucessão de povos que vão ali disputando e controlando aquela região. Rapaziada, Egito e Mesopotâmia, riquíssimos graças às suas terras férteis. Graças às cheias dos rios. E estruturam o estado fundamentalmente por quê? Porque precisam de obras. Obras de irrigação. É este estado teocrático que articula obras, diques, canais, de forma a viabilizar a produção agrícola. Rapaziada, essa galera é a galera da grana, é a galera do poder. É a galera de grandes construções, como as pirâmides. É a galera de grandes conhecimentos, de observação dos astros, de sistematização de calendários, de conhecimentos de engenharia, estruturados por este estado teocrático. Tudo bem? Mas percebam, repito isso mais uma vez, a natureza é sempre o espaço do mistério. Nunca dá razão. O conhecimento e o desenvolvimento é um desenvolvimento técnico, mas não um desenvolvimento teórico e abstrato, porque a natureza ainda é controlada, na perspectiva desses povos, pela religiosidade. Meus queridos, mais além de Egito e Mesopotâmia, nesse meio do caminho, tem outro povo muito interessante, que são os hebreus. Os hebreus são um povo que saiu da Mesopotâmia e eles quiseram ser meio diferentões. Os hebreus começaram a acreditar que não havia vários deuses, mas somente um deus. Rapaziada, a história dos hebreus, que é dividida em alguns momentos, então os patriarcas, aqueles pais fundadores, deste grande povo hebreu, depois os juízes e depois os reis, o que define os hebreus. Monoteísmo. Os hebreus acreditam na existência de um só Deus, o seu próprio Deus. Ou seja, todos os deuses estão errados e o seu Deus é o Deus certo. Mas o Deus hebreu tem uma diferença. Ele não é um Deus com valores e com sentimentos iguais aos seres humanos. Para os hebreus, este Deus é tão diferentão que ele não pode ser nem representado. E além disso, para os hebreus, os fenômenos da natureza não são deuses, mas são vontades e manifestações deste Deus, que é imutável. Rapaziada, e este Deus que não tem valores humanos, ele não tem caprichos, então ele não se vinga, então ele não pune injustamente, mas este é um Deus que criou regrinhas do jogo. Para os hebreus, este Deus invisível criou dez leizinhas, dez mandamentos que norteariam a vida do povo hebreu. Portanto, para os hebreus existe uma lei perene e uma lei fixa a ser cumprida. Logo, os hebreus não estão, na sua perspectiva, submetidos ao arbítrio dos deuses, à variação do comportamento dos deuses, mas existe uma regra objetiva a ser cumprida. Além disso, eles vão entender os fenômenos da natureza não como variações de vários deuses, mas como manifestações de seu único Deus. Rapaziada, o monoteísmo hebraico vai estruturar a sua relação histórica, porque este Deus único, invisível, absoluto, ele se encaminharia por meio da história. Portanto, os hebreus registram a história, eles têm a preocupação do registro da história, porque seria na história que este Deus único, seu e próprio, atuaria na vida do seu povo. Tudo bem? Então, percebam, já é um aspecto bastante diferente de Egito e Mesopotâmia. Os hebreus são pobres, eles são pastores, eles são pequenos camponeses, eles habitam uma região muito pobre, muito longe dos grandes rios, rapaziada, mas eles vão se singularizando por meio do seu monoteísmo. Além disso, um povo muito importante, os fenícios. Rapaziada, se Mesopotâmia está na região do atual Iraque, Egito está no Egito mesmo. E os hebreus? Estavam ali na região da Palestina? Os fenícios ocupavam uma parte do litoral, do atual Líbano, um pouquinho ali, um pedacinho da Síria. Rapaziada, é uma região de terra pouco fértil, e é uma região literalmente jogada na frente do mar. Sabe o que os fenícios vão fazer? Serão comerciantes. Os fenícios vão dar rolezinho de barco por todo o Mediterrâneo. Rapaziada, os fenícios são os grandes circuladores de mercadorias. São eles que circulam com mercadorias de todo este mundo antigo. Rapaziada, os caras são os entregadores. Os caras são os Ubers. Os caras são os entregadores de todas as mercadorias do mundo Mediterrâneo, do mundo antigo. Tudo bem? E para facilitar essas relações comerciais, o que os fenícios vão desenvolver? O alfabeto. Uma forma de registro escrito, não por meio de símbolos que somente os escribas sabem, mas por meio dos sons. Então, por exemplo, eles vão criar representação de letras baseada no som, baseada no fonema. Por isso, o alfabeto. Beleza? E algo que vai ser muito importante, que vai ser muito apropriado depois pelos gregos. Rapaziada, já adianto pra vocês. Os gregos vão chupinhar isso. Eles vão se apropriar de várias coisas. E vão ressignificar. Os gregos se apropriam de muitas coisas de Egito, Mesopotâmia e Hebreus, e vão dar um significado diferente. E, por fim, neste mundo da Antiguidade Oriental, nós temos os persas. Os persas são o povo ali da região do atual Irã. E os persas vão conseguir aproveitar toda essa instabilidade da Mesopotâmia pra se expandir sobre a Mesopotâmia. Eles ficam fortões e se expandem também sobre o Egito. Os persas vão chegar quase no mundo grego. Na verdade, eles vão chegar no mundo grego. Entraram em guerra com o mundo grego. Mas, rapaziada, como é que os persas conseguiram tanta unidade? Como que eles conseguiram tanta força no império? Substancialmente. Os persas criaram uma política de assimilação. Quando os persas conquistavam determinado povo, eles não escravizavam. Nem impunham sua religião, sua cultura, não. Eles falaram, olha só, Você perdeu a sua liberdade, mas você, elite desta cidade, permanece governando a sua cidade. Você só deve me pagar impostos, só deve ser subserviente a mim. Rapaziada, os persas começaram a assimilar diferentes culturas, criaram um império cosmopolita no mundo oriental. E dessa forma garantiram, por algum tempo, estabilidade política. Não pela dominação, mas por uma dominação um pouco mais sutil. Assimilação. Rapaziada, essa é a Antiguidade Oriental, que vai influenciar profundamente gregos e romanos. Mas esse já vai ser um assunto de uma próxima aula. Se você curtiu esse vídeo, dá o joinha, compartilha, segue o canal. Um excelente estudo e forte abraço. Um excelente estudo e forte abraço. Um excelente estudo e forte abraço. Um excelente estudo e forte abraço.